Vamos ver quem vai ser o contratado, quem vai ser o vencedor. Carol Cabrino. Você deu uma leve oscilada e você continua insistindo nesse timbre de infantil que eu, sinceramente, não curto. Davi Lucato. Você teve uma trajetória muito bacana, muito linda no programa. Você teve altos e baixos e assim, você vai encerrar com chave de ouro. Tener e Catarine. Muita tensão que vocês estão correndo um sério risco de fazer uma boa disputa. Karen Matos. Anda longe, anda triste e tão sozinho. Foi uma apresentação perfeita? Absolutamente não, você tá entendendo? Mas assim, tenta corrigir esses erros da próxima vez, tá legal? Perdido querendo. Augusto, César e Gustavo. Se tem cachaça e violada, tá valendo a mulherada, não reclama. Ainda nós é bom de cama, nós aos miorki tá tendo. Pela primeira vez eu percebi algumas pequenas falhas de vocês, que eu não havia percebido ainda. E não foi uma apresentação tão boa quanto a semana passada. Não reclama, ainda nós é bom de cama. Bianca Malfatti. Ele usa a lambreta e é tão veloz. Se passa na corrida eu perco a voz. Eu fico desejando, oh meu Deus. Sabe quando a pessoa chega numa festa, ela chega na festa e ela dá uma tropeçada logo de cara. Aí ela levanta e aí começa a cumprimentar todo mundo na festa e aí a festa virou normal. Foi exatamente o que aconteceu com você. Nada. Eu acho que você cantou essa música sem acreditar no real significado dela.